Eita, ia vol, manha, 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 manha. Esta vai para o meu amigo Jonas. O Jonas está indo lá para o Itália ali uma vez. Eu não sei o que ele quer fazer lá na Itália, mas... Diz que quer falar com o Papa, quer conhecer o Torre de Pizza. Pizza? Pizza, pizza, pizza. Eu não sei falar italiano ali uma vez. Mas eu sei cantar umas alemãs, não. Pode cantar umas alemãs, não? Pode sonhar, ragazzo. Suona uma bela canção em tedesco para mim? É, já vou. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu vou tocar a história dos alemãs de Itália. Primeiro eu vou cantar em alemão. Depois eu canto a tradução. Está bom. Tudo em boa, gente. Esta vai para o Papa, em alemão. É, já vou tocar a história dos alemãs de Itália. E aí tem a vez que eu fui visitar a Prunil. Ela estava tão brava ali comigo uma vez. Eu fui ver o meu namorada quando eu cheguei na portão. Ela me atiçou nos cachorros e vieram no meu direção. E os cachorros bem grandões. E os cachorros bem grandões. Morteu. E os cachorros bem grandões. Quando eu me escapei destas confusões. Ele estava com os cachorros. Ele estava com os cachorros na mão. É, mas a linguiça, a linguiça já era. É. Abarrancando o manjolo. Quando eu me abaixei. Ouvi um barulho enquisito. Ai, tu me engança, Brasilei Foi o barulho que fez Na hora que eu me abaixei Ouvi a risada e a voz do meu pinho Meu pai, por escutado os teus frutinhos Eu fiquei tão nervoso, com ânsias profundas Sentindo um friozinho na pele Trim, trim, brinnerleim, trim Lás do rosto e sorgensurrat Trim, trim, brinnerleim, trim Lás do rosto e sorgensurrat Mais um desenho, mas um testes Chamas muito difíceis Mais um desenho, mas um desenho Mais mentre uma É uma marchinha Nós temos lá em casa uma vaquinha preta Fora de série, tem cinco delitas Esta vaquinha é a nossa salvação Ela comeu bem pouquinho da lei de derrondão Esta vaquinha é a nossa salvação Ela comeu bem pouquinho da lei de derrondão A teta número um é o queijo e carvalhado Um, dois, três, três, uma criança Uma teta só da mãe, o leite da quinta teta Nós vendemos pro leiteiro quando a coisa fica preta Nós temos lá em casa uma vaquinha preta Fora de série, tem cinco delitas Esta vaquinha é a nossa salvação Ela comeu bem pouquinho da lei de derrondão Esta vaquinha é a nossa salvação Pra comer bem pouquinho da lei de derrondão Já aconteceu daí lá em casa Apareceram visitando Não teve nenhum problema Nós temos leito bastante Cada um com sua teta O esquema não modifica Só que a teta do leiteiro A gente impura pra visita Nós temos lá em casa uma vaquinha preta Fora de série, tem cinco delitas Fora de série, tem cinco delitas E esta vaquinha é a nossa salvação Ela comeu bem pouquinho da lei de derrondão Esta vaquinha é a nossa salvação Esta vaquinha é a nossa salvação Ela comeu bem pouquinho da lei de derrondão Ninh nim nim Tsss began Obrigado.